olá pessoal tudo bom com vocês bem-vindos ao nosso canal olha aqui pessoal encontramos mais um veio olha o veio passando aqui vai até ali naquele cascalho que está produzindo aqui já tem um cascalho maior pessoal um cascalho maior ali agora vamos mostrar para vocês aqui uns cristais que a gente já retirou começamos o serviço agora esse aqui é um cristal com lodo vermelho pessoal e com cabelo olha só beleza focando tá lodo vermelho com cabelo olha que coisa linda para se dar um peninho também lá no fundo não sei se vai conseguir focar de um peninho lá no fundo começou a dar um peninho é porque aqui tá produzindo peninha lodo vermelho cabelo e cabelo olha só que lindo e a variedade que é grande pessoal e conseguindo focar tá tá focando vou mostrar o outro e isso aqui já já é um peninho pessoal material lá dentro muito cabelo também peninha queimou para o lodo aqui também e cabelo e olha só a quantidade de fios aqui no bico e olha que top e olha que lindo demais esse aqui não é um extra não gente vai esse aqui não deu uma boa qualidade no vidro é porque quando a gente tirar um extra alguém fala com vocês quando é um extra e esse que trincou né se ele não tivesse trincado seria uma peça muito boa seria pelo tamanho também né deu lodo também nele e queimou material top assim o primeiro material tá com sinal muito bom o vidro tá muito bom também tem um pequenininho isso aqui já é um peninha pequeno trincado também não tem uma boa visão ainda vamos ver se nós tiramos um top aqui para vocês verem bater aqui agora vamos ver o que que sai aqui o lodo vermelho está com um ótimo sinal está com um vidro ótimo o material é muito lindo também bonito aqui o local pessoal já tem os cristais aqui é difícil de ver porque são os cristais pequenos olha muito misturado com terra tem muito cristalzinho no meio aqui uma lasca aqui bem cristalizada e aí 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 Ludo vermelho Um sinal ainda Não é um cristal bem formado Essa aqui é a conclusão de cabelo Ali tem bastante pessoal Caiu um punhado aqui Esse aqui começou a dar o lodo Fio de cabelo Deu a inclusão do lodo Deu uns fios em pouco A qualidade está ótima Olha Esse é lindo Aqui um encapado Esse aqui só tem a forma Uma forma lisa Esse aqui é todo preenchido por inclusão Ele não tem valor Nós chamamos de encapado É o encapado Só que ele é todo preenchido Alguns tem vidro por lá de dentro Tem a capa por lá de fora E o vidro por lá de dentro Outros não tem Outros é só a inclusão Aí não presta Não tem valor Outro encapadinho aqui Não tem vidro também Olha a capinha Tem a capa Embaçado por dentro Tem fios de cabelo Aqui os fios pessoal Olha o brilho Dá pra ver no sol Aqui o brilho Dos fios de cabelo O material é muito lindo Só que isso aqui É só uma amostra Por enquanto É só um brilho Vamos lá. Mais uma amostra aqui de lodo vermelho. Olha só. Mais uma amostra ainda. Por enquanto mais é amostra. Do nada aparece também. Parece. É repentino mesmo. No meio da terra vai aparecendo. Está muito previsto. Vamos lá. 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 Esse aqui tem cabelo, pessoal. Vou colocar no sol aqui. É bonito. Esse aqui é lindo, pessoal. O cabelo. Vamos passar uma água nele aqui. Esse é lindo. Esse é um biquinho lindo. Muitos fios. É top mesmo. Vamos esperar focar aqui. Mais no sol aqui. Olha, pessoal. Que coisa mais linda. Olha os fios. Pensa top. Material bem extra mesmo. Bem limpinho. Olha que maravilha. Top demais. Também tem fios de cabelo nele. Outro aqui. E... Um lodo encapado. Tem fios de cabelo também, mas... Tá difícil de ver aqui. O material não tem qualidade esse aqui. Mais um encapado. Esse aqui tem fios também. Cheio de fios. Vamos ver esse aqui. Cheio de fios. Cabelo com lodo. Cabelo com lodo. Vamos ver. E aí E aí E aí Tem fios também. Uma forma aqui. Deixa eu forcar aqui. Tem cabelo também. Olha os fios bem aqui. Mais. Bum. E, por aqui, eu recebi um fios bem nervoso. Fios bem. Fios bem, eu peço. Fios bem... Fios bem. Fios bem? Vamos lá. Mais uma forma aqui. Todas têm cabila, essas formas. Com lodo. Aqui tem lodo vermelho. Lodo vermelho. Isso aqui já é uma pequenininha com peninha, pessoal. Já é uma moça do peninha. Aqui é muito produtiva. A variedade de inclusão é muita. Sem peninha. Top. Peninha top. Se der um grande com essa qualidade aí, uma pedra é essa, hein? Não é isso. Se der um grande com essa qualidade, é difícil focar. É difícil focar, que é pequenininho. Encaixa uma grande com essa qualidade aí. É o pequeno. Mais pra cá aqui. Focou, pessoal. Isso aqui é o peninha. Cristal com a inclusão, chamado de peninha. O material mais raro. Ele é mais difícil de achar. Não é difícil de achar. Então é isso pessoal, deixe seu like aí, se inscreva no canal, vai acompanhando a gente aí, que sempre vai ter novidade Vamos continuar mexendo aqui, aparecer alguma coisa, a gente mostra pra vocês aí alguma coisa mais interessante Até mais pessoal, até o próximo vídeo